Boa noite, boa noite! Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados. Véspera de feriado! Tá feio, tá osso. E a noite tá chegando, a tarde tá ali caindo. Nossa, tá bombando aqui, mano. Manhã, feriadão de Tiradentes, feriado nacional. Ó, a tarde linda, ó. Show lindo! Imagina lá pro lado de Goiânia. Nossa Senhora! Tá lindo, bonito lá. O pôr do sol é top. Muito tempo atrás fui lá pro lado de Goiânia. Cidade limpa, limpa. Quando se diz, límpida. Radarzito, radarzito. E aí, acho que o parquinho foi embora. Agora que tá legalzinho o tempo, o parquinho nem tinha um. Já desmanchou o parquinho, hein? Já era. Agora, pessoal, prolonga o feriadão. Sábado estaremos na loja das 8 horas até as 13 horas. Tá piscando? Então tá gravando, hein? Me desculpa, corredorzito aqui. Nós vamos entrar. Não tem jeito. Nossa, como tá de carro, mano. Lotado. Vai, tiozão. Para aí. Todo mundo quer chegar em casa, mano. A hora do rush é complicado aqui em Guará. Olha onde já tá o trânsito parado. Nós pegamos aqui. Aqui. Fê, onde vai? 125x e jatão também vai, mano. Com certeza. Ah, meu Deus do céu, viu? Pessoal, é complicators. Pensei que ia abrir e pular de cá. Agora eu jogo aqui, ó. E vamos esperar o semáforo abrir, né? A direita é livre, tio. L200. Vai ficar amarrando aí, caralho. Não sei pra que ficar prendendo ali o trânsito, pô. O cara fecha o corredor, ele tem que ficar aí e abrir. Deixa eu ver se tá vindo alguém, não. Aqui também já é. Então aqui nós faz isso. O tio tá fechando ali também. Vê que o pessoal abre o olho pra abrir o corredor pra nós, né? Ou seja, abrir a direita, né? Fazer eles abrirem um pouquinho. Faixa branca, faixa branca. Não tem ninguém. Então pode ir. Aí não pode, né, filha? Ô, filha! Olha quantas motos, meu Deus. Honda, 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 Honda. Essa hora, tio. Bomba, agora é bomba, 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 bomba. Olha o jipão. Aí, tio, o senhor vai reto, vai virar a direita. Qual é, qual foi? Por que que tu tá nessa? Tô mexendo nesse retrovisor meu aqui. Acaba não, mundão. Pianinho aqui. Aí, sim. Vou deixar a motoca aqui, não. Vou deixar ali na frente. Esse cidadão tá vigiando veículos. Aqui é lugar de moto, né? É lugar de carro, isso é sacanagem. Xinerai. Lembra a Bis. Montador dessa Xinerai aqui. Eu não sei se é Xinerai mesmo. Parece que levou uma moto, uma época. Copiaram a Bis e a Bró 150. E copiaram da Tornado também. Se não for, aparece a Bis, ó. Falou pra você e daqui a pouco nós estamos voltando de novo. Deixa eu dar um chego no supermercado. Falou. Falou. E vamos embora. Tomar um banhão. Tá esfriando. Tá escuro pra arrebentar aqui, mano. Tá louco. Essa lâmpada que tinha que tá pra cá. E aí, tio. Então vamos, tio. Ih, tem polícia aí na área. Tem polícia na área. Nossa, até agora o movimento, mano, ó. Ah, não tem como ficar lá atrás, não. Moto fica lá atrás? Não tem jeito, né? Aqui, sim. Nossa, tá esfriando. Eu entro lá aqui, mas não vou, não. Eu entro lá no semáforo. Segurar. Sem pressa, sem corre-corre, né? Preciso ter pressa. Muita calma nesse momento. Ou muito momento nessa calma. Já abriu o semáforo. Só que o pessoal por aí, né? Aí tem um outro que quer dar a seta pra esquerda. Bobear, ele quer entrar na contramão lá e ir embora. Nossa, se eu precisava... Vou dizer uma coisa. O pessoal é muito enrolado, mano. Precisava fazer um outro viaduto. Lá perto da Pássaro Marrom, jogando atrás na Chácara Celes. Antes de afogar o trânsito, mano. Quando que vão fazer isso, hein? Quando? Quando que vão acordar pra isso, hein? Ah, sinto muito. Não tem jeito. Não tem jeito. Nossa, aqui tá frio, hein? E tá pra vir, pra chegar uma onda de frio lá do Rio Grande do Sul. Diz que vai esfriar pra arregaçar, mano. Nossa. Esse ano não teve verão. Praticamente foi só chuva. Desde o mês de outubro. Ah, a terra não tá molhada. Tá encharcada. Aí, irmão. Ah, pescador. Nós vamos pescando no Paraíba. Desculpa a tosse. E aí, tio? Vambora, titio. Ah, meu Deus. 42, aqui é 50 por hora. Passou acima disso, mutinha. Vermelho, vermelho, vermelho. Ah, uo, 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 uo. Ah, uo, 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 uo. Tem que tomar cuidado, tem um buraco aqui, olha esse ali, mega de um buraco, está afundando. Já começa o cidadão a cair de moto ali, o pessoal não tomar cuidado, ué, que genuíta está fazendo aí, não é não, sei que é o genuíta, ô Ivo, gente boa, sei que é o genuíta, retornando, não é não, olhei no pneu da toura diferente. Vai, Titio. CR-V, meu Deus do céu, e aí, Titio, sai fora ali, cara. Amanhã um feriadão para nós. Se o tempo estiver firme, já vou dar um rolezinho. Nossa, está frio, mano. Nossa senhora, está louco. Já fechou-se o comércio e o TED, já fechou só drogarias, farmácias, Riachuelo também, pelo jeito é a última, né? Olha, esse calçadão aqui estrovou, nossa, dá para fazer a volta aqui, né? Serve quente. Serve quente, faz uma torta de frango com catupiry. Meu Deus do céu. O cidadão está parecendo que é turístico. Não anda e fica enrolando a guerra. O cidadão está parecendo que é turístico. Vai ter missa lá na Igreja de São Benedito Até que enfim estou arrumando a pracinha Até que enfim Meu Deus do céu Que lixo que estava essa praça Que lixo Até que enfim Que foi tiozão Vai ter missa aí Legal, show Nossa Senhora do Carmo Colégio do Carmo Vamos fechar a viseira Essa hora aqui E aí tiozão Você está na esquerda lá Nossa Senhora Nossa Senhora Límpido Tendo a louca Chamar um banhão Colocar as duas brusas Com certeza Óleo no chão Que dá medo Se óleo no chão Falou pra vocês Uma ótima noite Uma ótima véspera de feriado Um ótimo feriado Nem véspera É véspera Mas Vambora gente Vamos embora Falou pra vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau